Música Yo Zalunitas, bem vindos ao laboratório, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer mais um top 10, só que hoje é um top 10 pela metade, ou seja, um top 5 É, eu sei, eu falei que ia ser um top 10, mas o ultimo ficou muito longo Então eu resolvi fazer esse mais curto, até porque eu quero desenvolver mais cada um dos personagens que eu vou falar pra vocês Se eu gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do laboratório E hoje a gente vai falar sobre personagens que faltam no League of Legends Você deve gostar de muitos campeões que tem no LoL, tem muitos personagens 150, 160 já quase E cara, muitos desses campeões são mais do mesmo, né? Ao ponto de que a gente pode pegar e falar, por exemplo, que a Sivir tem uns 3 ou 4 versões dela dentro do LoL Que poderia muito bem ser rework da Sivir a Samira, mas ela não é Que a Nila é uma Samira 2.0, por exemplo Mas por que a Riot não investe em campeões de fato diferentes? Pois hoje eu vou falar 5 campeões pra vocês que realmente faltam no League of Legends E que eu imagino que em algum momento do futuro a Riot deva colocar eles Vamos começar com um verdadeiro mestre de minions Tem vários jogos que tem esses minions, inclusive tem muita gente que gosta dessa fantasia de ter vários minions ao seu redor Eu particularmente gosto muito de jogar de necromante no Diablo Porque aí eu posso fazer vários esqueletos e coisas do tipo E quando tem a opção de jogar com esses personagens que criam outros Ou, sei lá, o Hunter do World of Warcraft, né? Que tem os minions também Eu gosto muito de ter minions, basicamente Eu gosto de ter os seus pets ali De fazer coisas, de botar nome neles e outras coisas mais League of Legends, infelizmente, ainda não tem um personagem que seja isso E o motivo disso é... Bom, enfim, o código fonte tosco do League of Legends Porque a Riot, por muito tempo, sempre quis lançar um mestre de minions dentro do LoL Por exemplo, o Heimerdinger era pra ser um mestre de minions A Anne era pra ser uma mestre de minions E um dos campeões mais fracassados de todos os tempos Era o Yorick, ele também era pra ser um mestre dos minions No final das contas, o Yorick teve que tomar um rework E ele perdeu justamente a habilidade de criar minions, né? Porque não funcionava O Mordecaiser criava minions E ele também perdeu a habilidade de criar minions porque não funcionava A Anne ainda tem, né? O ursão dela e o Heimerdinger tem as sentinelas dele Mas eu não preciso dizer pra você que o Heimerdinger é um personagem que é fracassado, né? O personagem que ninguém joga com ele ou ele tem problema de balanceamento E por que isso acontece? Porque é difícil fazer funcionar isso dentro do League of Legends O League of Legends, infelizmente, não comporta esse nível de coisa E por causa disso, o League of Legends nunca teve um personagem que cria ou controla minions Mesmo a Riot, ó, isso aqui é oficial Eu não tô vazando nada não Isso aqui a Riot já disse Um dos próximos campeões a serem lançados daqui a alguns anos É o mestre dos minions Então vai ter um Hunter e ele vai ter vários pets Inclusive, pode ser que esse Hunter seja a Loba Darkin, tá? Porque a Loba Darkin, né? Tá dando a entender que ela vai ter ali outras versões dela Então você vai poder pegar e ter uma matilha de cachorro do Darkin, talvez? E aí você pode controlar eles de alguma maneira? Não sei Mas a própria Belvete também poderia ter sido uma mestra dos minions se eu for para pensar Então nesse caso especificamente, isso é algo que a Riot tá tentando fazer pro League of Legends Mas ainda não conseguiu botar Mas um dia a gente vai ter esse personagem Se vai ser o próximo ou daqui 10 personagens, não sei dizer Mas de qualquer maneira, vamos falar sobre o Invoker Invoker é um personagem do Dota E esse personagem é provavelmente o personagem mais único que existe Porque criaram fodendo o jogo com a habilidade desse cara Tipo, não é um jogo da Valve, não É um jogo chamado Mágica Adoro esse jogo Ele é muito bugado, mas ele é divertido Que é tipo assim Você tá com o seu personagem de magia E você junta fogo com água E aí você solta vapor Você solta raio com não sei o que Pedra E aí você vai fazendo elementos e habilidades diferentes Que vão fazendo coisas diferentes também O Invoker é literalmente isso Ele tem 4 habilidades Mas aí ele vai misturando essas habilidades E fazendo elas acontecerem coisas diferentes Seja jogar um fogo ali Jogar o adversário pra cima Soltar um meteoro na terra Um monte de coisa bizarra E o Invoker, cara Ele é muito legal Ele é muito difícil também De se jogar É um dos personagens mais difíceis do Dota E a questão do Invoker É a mecânica mesmo De você usar as habilidades o mais rápido possível Sabe? Ele é um personagem único Que a gente gosta bastante dele E até agora a gente não tem a versão do Invoker Do League of Legends O Aphelios era o patecido A versão do League of Legends Do Invoker Mas vamos ser sinceros O Aphelios não chega nem perto Do que é o Invoker Porque o Aphelios Ele pode ter a mistura única De duas armas Que pode mudar uma mecânica Aqui ou ali Só que o Invoker Ele cria habilidades do nada Ele cria efeitos visuais do nada Se você junta fogo com pés E faz um meteoro, sabe? E cai um meteoro mesmo no mapa E causa dano em todo mundo, sabe? Isso é muito absurdo É muito legal E eu não sei jogar de Invoker Inclusive eu falei errado As habilidades daqui provavelmente Porque eu não sei Como apertam os botões não Mas de qualquer maneira É um personagem bem divertido E interessante Que eu acho que a Red Poderia trazer para o League of Legends Em algum momento do futuro E sendo bem sincero Não acho que está tão difícil De fazer funcionar não Agora a gente vai falar De um personagem chamado Shogal Shogal é do Heroes of the Storm Um MOBA falecido Quase falecido Está na UTI E esse personagem Meu Deus Que personagem caótico E interessante É um personagem duplo Você tem dois jogadores Que jogam com um campeão só É um campeão Que tem duas cabeças Aí cada jogador Controla alguma coisa Específica do personagem Seria algo parecido Com o que a Yumi faz Se a gente for para pensar Que a Yumi entra dentro de alguém Aí você pode fazer certas coisas Enquanto o outro cara Faz certas coisas Então Você teria o Shogal Sendo Tipo alguém controlando as habilidades E o outro controlando O movimento das seus ataques básicos Sabe? E aí você pode buildar ataque básico E o outro build a AP E é insano É bizarro Mas isso é muito divertido A ideia de você ter um personagem Que vale por dois E que você seleciona isso Na tela de seleção de campeões Óbvio que esse personagem É absurdamente criativo Aliás Tem vários personagens Absurdamente criativos No Heroes of the Storm É uma pena Que o jogo tenha ido de caixa Visto que a Riot Aliás Já vi a forma da Riot Visto que a Blizzard Não soube gerir o jogo Da forma que ela deveria E aí acabou perdendo Um jogo bem interessante Bom Agora a gente vai voltar Para o Dota Para falar sobre o Trekkies O Trekkies é o terror Da galera lá Se você está assistindo Esse vídeo e joga Dota Você deve estar falando Não Para com isso Pelo amor de Deus Vou dar deslike Não dá deslike não Dá like aí Para ajudar a gente Mas a questão é a seguinte Esse campeão Meu irmão Esse personagem Ele é o time de lá Só que ele tipo Ele tem uma habilidade Que ele se suicida Explode Causa dano no adversário E aí ele se dá deny Você pode morrer Dando dano no adversário E matando ele Ao mesmo tempo Que ele não pega Aqui um em você Sabe É sim Escroto E outra habilidade É colocar minas Pelo mapa Mas essas minas Que são tipo Cogumelo do time Elas estacam E quando elas explodem Elas podem matar alguém Então é um personagem Muito escroto mesmo É o personagem da trollagem É tipo chaco Meu E eu sei que muita gente Vai falar Não, não Deixa lá mesmo Não quero esse personagem aqui não A Riot trouxe Várias habilidades dele Para o League of Legends Por exemplo A gente tem o W Do Chaco Que é a Jack in the Box Que é tipo A mina do Trax E ela foi nerfada Pra caramba Porque antigamente Você poderia morrer De fato Por causa do Jack in the Box Eu tenho um amigo Que pegou um Penta Com o Chaco AP Uma vez Os caras entraram dentro do mato Tomaram tiro lá e morrer E o cogumelo do time Também pode ser encarado Como uma habilidade do Trax Embora ele não está aqui E também a habilidade De explosão dele Que ele morre Na explosão E por causa Dano no adversário Que é a passiva do Kogumau Então tem várias coisas Disso sendo incorporadas Na League of Legends De alguma maneira Só que será que Isso não seria divertido Ter um personagem Que fosse focado Só em trollar Sei lá mano Faz tempo que a Reddit Não tem um personagem Que seja só com foco em troll Sabe E eu sei que você Deve odiar personagens Como o Chaco Mas ao mesmo tempo Tem galera que gosta São personagens populares E mudam o jogo De certa forma Então sei lá Por que não né Talvez eu seja Realmente Indo trairagem demais Nessa daqui Agora a gente vai falar Que é impossível Por causa do sistema Arcaico do League of Legends Que é o Meeple O Meeple é o campeão Do Dota Que a ideia dele É que ele se multiplique Várias vezes e que você tenha Várias versões dele Então por exemplo É um personagem Que você controla Não um mas cinco personagens Ao mesmo tempo Então por exemplo Um Meeple tem aquelas habilidades O outro Meeple tem as mesmas habilidades O outro também E assim por diante É tipo uma N Só que você tem cinco N Iguais E cada uma solta a habilidade No mesmo tempo de recarga Entendeu E você pode controlar elas Individualmente Então você pode colocar Uma N para fazer a selva Uma N para fazer a rota Uma N para fazer não sei o que E o Ultimate É dar cal neles Aí você pode chamar Cada um dos Meeple Para o mesmo lugar E quando eles caem Eles estouram em área Sabe E aí tipo Óbvio que Para você ter cinco personagens Eles são divididos Então Em vez de você ter um campeão Você tem cinco personagens Minions Que juntos fazem a força De um campeão Então você não vai ter Tipo cinco N Soltando cinco tipos De mil de dano Em cima de alguém não Calma Você vai ter uma N Soltando mil de dano Ou cinco N Cada uma causando Duzentos de dano É assim que funciona o Meeple Isso aqui é a ideia De você ter um personagem Que é focado no micro De você controlar o personagem E tal Faz com que os caras Consigam fazer coisas absurdas Com esse personagem Sendo um personagem Muito meme Muito ruim Porque ele é muito difícil Mas eu acho que seria interessante A gente ter algo desse tipo Inclusive tem outro personagem Do Dota Que já é muito mais famoso E popular Que é aquele Esqueci o nome dele Mano É o Truida Eu acho Que ele tem um urso E esse urso Você pode comprar itens Pra ele Então o campeão É duplo São dois campeões O carinha Que solta o ataque básico A distância E o urso Que dá dano A corpo a corpo Aí tipo O urso tem duas habilidades E o cara tem duas habilidades Entendeu? E aí é dividido Entre os dois E cada um pode ter Os seus próprios itens E ele é ridiculamente quebrado Porque quando você mata o urso Você não toma dano É tipo o Kled Só que separa o Kled Da Skrull E aí você pode controlar os dois E cada um dos dois Pode ter itens diferentes Sabe? É bem interessante Essa ideia de mecânica E tal Que eu acho que a Red Precisava explorar E bom Tá vendo? Tem mecânicas em outros jogos Tem coisas pra colocar No League of Legends A gente não coloca Porque sei lá Não sei não mesmo Bom E aí? Que personagem de outro jogo Você acha que mereceria Estar dentro do League of Legends? Você tem aqui os mais famosos De MOBAs mais clássicos De computador Mas eu sei que tem muito MOBA de celular Que eu provavelmente Nunca joguei E que vocês devem estar pensando Ah Podia ter sido MOBA Do personagem do Mobile Legends Não sei o que Escreve aí nos comentários Quero saber quais são Esses personagens pra vocês Muito obrigado E a gente se vê depois 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 E a gente se vê depois